Como eu não sabia disso antes? O chá das folhas de abacate tem muitos benefícios para a saúde. Lembre-se antes de fazer uso de qualquer planta, mesmo medicinal, procure orientação de um profissional especializado. O chá de folha de abacate. As folhas do abacateiro possuem nutrientes que oferecem vários benefícios para o organismo. Folha do abacate é rica em ferro, zinco, fósforo, potássio e outros minerais. Ela é fonte de ferro, mineral que ajuda a prevenir anemia, reúne as propriedades antioxidantes do zinco, é rica em cálcio, magnésio e manganês, importantes para os ossos e músculos, e também conta com boas doses de fósforo e potássio. O chá ajuda no controle da hipertensão, pois as propriedades da folha de abacate têm efeito vasoral relaxante e controlam a pressão sanguínea. Auxilia no tratamento de infecções urinárias devido à sua ação anti-inflamatória. Auxilia no combate à gripe, devido às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ajuda a combater a ansiedade e diminui a insônia. Ajuda a controlar o diabetes, pois o chá tem substâncias que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Além disso, a folha do abacateiro também ajuda a diminuir a retenção de líquidos, melhora a cicatrização e até ajuda a eliminar vermes intestinais. Nem todos os benefícios possuem comprovações científicas, então procure um profissional especializado antes de fazer uso. Pode haver contraindicações, como por exemplo para grávidas e lactantes. Recomendação de consumo Para preparar este chá você vai precisar de Uma leiteira ou panela com 1 litro de água 10 folhas de abacate aproximadamente Coloque a água no fogo até ferver Ao levantar fervura coloque as folhas de abacate, deixe ferver 3 minutos e desligue o fogo. Deixe a vasilha tampada por 10 minutos aproximadamente. Coe e reserve para beber É se preferir a doce com mel É recomendável que se consuma no máximo 3 copos ao dia, 3 vezes por semana. O consumo exagerado pode provocar efeitos colaterais. Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. E se inscreva no canal.